hora de bicho mania aqui no programa a pet do meu coração e hoje nós vamos falar com a doutora Karim sobre a importância da castração isso mesmo vamos conversar sobre castração que é algo muito importante a gente sabe que a castração é a única forma efetiva de controle populacional claro a gente só vai conseguir um bom controle de populações com a castração além de todos os outros benefícios que a castração traz principalmente para a feira ela reduz o câncer de mama não é a doutora reduz muito a castração precoce que seria a castração antes do primeiro cio entre o primeiro e o segundo cio ela reduz muito a chance de tumores de mama e os tumores de mama hoje em cadelas eles têm uma alta incidência são tumores agressivos são tumores que fazem metástases então eles se espalham para outros órgãos do corpo e levam a mama então a castração precoce ela é a melhor e principal forma de prevenção do câncer de mama e o machinho qual é a vantagem principalmente o controle populacional e o macho ele tende a fazer a levantar a perninha para urinar então quando ele é castrado ele tende a não fazer esse hábito a não ter esse hábito ele se agacha para urinar e não marca a casa além de outros desconfortos que ocorrem hoje em dia as cadeirinhas elas moram dentro dos apartamentos dormem na cama e quando elas entram no cio é algo bem desagradável tem quanto fraldinha é arriscado passear na rua a gente vai passear com uma cadeirinha no cio na rua e quando vê tem um monte de gente na rua ou outros cães na volta isso acaba sendo perigoso e é uma tranquilidade não é doutora é uma tranquilidade para quem cuida e assim ó a gente é muito tranquilo porque eles vão pra casa parece que nem fizeram nada e isso a gente tem ainda mais quando é feito bem cedo não é nem todo um cuidado de analgesia para que eles não sintam dor no pós-operatório para que eles sintam conforto então eles vão pra casa e tem vida normal nunca eles vão tomando medicações para que não tenham dor e usa uma roupinha que a gente chama de uma roupa pós cirúrgica que parece um macacão para proteger claro sabe doutora às vezes a gente por falta de conhecimento eu quando comecei a ter cachorro eu tinha um microtói que não era do tempo da bichomania um poodle microtói bem pequenininho e peguei uma poodle média que me disseram que não teria chance de cobrir eu não mandei castrar resultado e era os filhotinhos e a gente não teve coragem de daí eu fiquei com uma família de cinco cachorros em casa foi aí começou a nossa paixão mas a gente quem ama não tem coragem de dar não é e daí tu acaba ficando com cachorros que tu não com números de cachorros que tu não quer ou que tu nem pode também não é e é impossível assim pra quem gosta deles tu ficar 60 dias com aqueles cachorros na tua casa que eles já ganharam nome que eles já ganharam carinho não é que tu já te identifica e depois tu te desfazer é muito difícil é um sofrimento não é então assim ó pra evitar estes e outros imprevistos vamos castrar não é doutora aqui na bichomania que fica na dom pedro segundo quase esquina com a cristalva colombo